Olá, eu sou Eduardo Cardoso, esse é o Senpai Carlos Vidal, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pisão do joelho, lá fora conhecido como o Black Kick. Um chute bem eficiente, uma técnica muito eficiente e meio polêmica também. A gente tem até uma discussão aí se deveria valer ou não. Então a gente vai explicar um pouquinho de como que ele funciona, algumas variações, para que que ele serve. Mas a gente também vai desmistificar um pouquinho algumas das coisas com relação a esse chute. Vai ser um jogo bem interessante, vale a pena ficar ligado. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber nossos vídeos que saem toda semana. E vamos para o vídeo. Bom pessoal, para começar, vou explicar um pouquinho como funciona esse golpe, a biomecânica dele e as variações. O chute no joelho consiste basicamente de um yoko-geri, um chute lateral, usando a sola do pé no joelho do adversário. Geralmente ele é usado com a perna da frente, a forma mais rápida de você atingir. Agora, tem duas formas diferentes de aplicar esse golpe. Um, onde você vai mais escorar do que chutar, ou seja, o movimento mais rápido. E aí E aí E aí A outra é onde eu vou elevar o joelho e então atacar, ou seja, é um golpe de impacto percussivo, um golpe com o intuito de causar uma lesão ali. A outra é onde eu vou elevar o joelho e então atacar. Três formas de aplicar esse golpe também em meia luta. Uma delas é no mesmo lugar contra um adversário que vem na sua direção, ou seja, você só aplica o golpe. Deslocando existem duas maneiras. A primeira é onde eu vou saltitar na perna de apoio. Já pulo para frente, elevando o joelho e atacando. E a segunda é onde eu uso o movimento de sugiashi, onde o pé de trás vai de encontro da frente, que vai ser elevar do joelho e atacar do alto. Uma última variação desse golpe é aplicado com a perna de trás, onde eu deixo os dedos do pé para fora, chutando na direção do joelho do adversário também. Esse, geralmente, você tem que ter um alcance um pouco maior, pernas maiores, para você aplicar ele numa distância insegura. O golpe é direcionado um pouco acima da patela, ou diretamente na patela, ou na lateral do joelho também, para adversários que lutam uma base um pouquinho mais lateralizada. O ideal é mandar a sola do pé com o pé na lateral, na horizontal, para você ter uma área de impacto maior ali do que mandar o chute frontal, onde você tem uma chance maior de errar o chute. Bom pessoal, assim como posso usar esse chute para escorar ou para causar dano, esse chute é utilizado com duas estratégias diferentes. E a primeira dela é barrar o avanço do adversário, uma estratégia muito comum quando o lutador tem a vantagem da altura e do alcance na luta. É, e não só barrar a vinda do adversário, que quando a pessoa está prestando atenção em você e ele avança e ele não vê aquilo que vem de baixo, é como você dar uma topada em alguma coisa, você perde o seu raciocínio por um instante. Aquilo incomoda muito o lutador e faz com que ele saia um pouco da atenção e da concentração que ele estava. Então, funciona também para tirar a atenção e a estabilidade do adversário. Outro aspecto também, além de barrar, a gente pode utilizar como medidor de distância também. Porque você vai jogando a perna e você vai fazendo o capo. Como a gente já vem falando aqui em alguns dos nossos vídeos, quando você toca no adversário, você manda uma mensagem para o seu cérebro e ele começa a calcular a distância. É uma forma até segura de você ir medindo a distância também, além de barrar uma voz do componente. Exatamente. E como é um golpe que, mesmo sendo usado para barrar, pode ter uma contundência grande, pode causar uma lesão ali, ficar dando esse golpe consegue também inibir um pouco as ações do adversário, até que vai ficar sem tempo de entrada para poder te atacar. E a segunda estratégia por trás desse golpe, que é minar o adversário, uma estratégia similar ao low kick mesmo, só que dessa vez direcionada ali ao joelho do adversário. Então, vai batendo ali constantemente, você vai minar um adversário que movimenta muito, você vai inibir o ataque dele e ao longo da luta você vai cada vez provocando uma lesão maior ali e às vezes por conta disso ele vai abrir para outros ataques. Exatamente. As brechas causadas por esse tipo de golpe façam com que você abra um leque de possibilidades para você fazer diversas outras coisas. Agora, pessoal, esse é um golpe bastante polêmico, até uma discussão dentro do mundo do MMA se ele deve ser vanido ou não. No Kuda, por exemplo, esse golpe não é válido, você não pode atacar diretamente um golpe reto na linha do joelho do adversário. Então, é uma preocupação grande não causar esse tipo de lesão. Porque, um exemplo aqui, o Robert Whittaker na luta contra o Joel Romero, após a luta ele teve que fazer uma operação ali. Porém, a luta não terminou, né galera? E esse é um mito que tem ali, que esse é um golpe que você vai dar e vai terminar a luta. Na verdade, no universo das artes marciais, no mundo das artes marciais, tem essa preocupação das pessoas em querer arrumar uma solução rápida para o problema delas. Colocando certos golpes como golpes infalíveis, golpes de um movimento só e que você vai acabar a luta ali. E para quem está no meio, galera, para quem está fazendo sparring, para quem está movimentando, para quem não deixa o adversário fazer, não é bem assim. É um golpe que ele é simples, mas ele não é fácil de utilizar. Ele necessita de um treinamento, ele necessita de tempo, de tempo de reação, ele necessita de controle de distância. Então, pessoal, essa ideia de golpe infalível, a gente não acredita muito nisso. Se existisse um golpe infalível, a gente não iria ter que treinar, isso é tanta coisa que a gente treina, né? Treinava só ele e pronto. Infelizmente, essa é a diferença entre aquelas pessoas que fazem sparring, treinam artes marciais, fazem sparring, até mesmo competem às vezes, das pessoas que treinam um de uma forma mais conceitual, né? Sem muita realidade do combate. Então, cria-se esse estigma a ser certos golpes. Uma explicação rápida aqui, galera, apesar de causar dano, qualquer pessoa que luta, que está acostumada a movimentar, já vai notar que você já tem algumas defesas naturais ali. Ninguém luta com a perna esticada, com o joelho esticado. O fato de você estar na base, com o joelho flexionado, já dá uma movimentação ali maior que vai absorver esse impacto. O quadril, a pessoa mudando de altura quando recebe esse golpe, você vai ver que vai ter um impacto no joelho, mas esse impacto vai ser, em grande parte, absorvido pelo corpo, porque o corpo é maleável. Então, é muito difícil, quase impossível, eu diria, acontecer aquela cena de filme, né? Você vai dar um golpe ali, a perna da pessoa vai dobrar pro lado errado e acabou a luta. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer numa luta real. Exatamente, o que a gente está falando aqui é de combate real. A gente não está falando aqui de certas posturas que são treinadas aí, que não servem pro combate real. É claro, se você fizer uma postura que você vai esticar seu joelho todo, aquilo é pra um outro tipo de treinamento, e não pra ser usado em meio a um combate. Então galera, o que a gente deixa de dica aqui pra você é o seguinte, se você tem um golpe que você acha que é falível, que o seu professor falou que é falível, e que você nunca testou ele no SPARRE, mas que você faz aquele 2x2 e ele sempre funciona ali, testem ele em combate, testem ele em fazer um SPARRE, vê se ele funciona mesmo quando alguém estiver tentando te atacar, alguém estiver movimentando, vê se ele serve. E não só na sua arte marcial, testem com outras artes marciais, pra ver se realmente ele tem a eficiência que às vezes o professor está passando pra você ali no 2x2, com uma parada mais engessada. Exatamente. Fazendo um adendo aqui com relação a isso, esse é um golpe realmente muito perigoso, que você só vai usá-lo com a contundência completa, caso você vá competir numa modalidade que vale isso. Dá pra treinar ele no SPARRE, de uma forma mais segura, mirando um pouquinho mais acima do joelho, e utilizando mais para bloquear o avanço do adversário do que realmente com a contundência. Através disso você já vai adquirir o senso e o timing direitinho pra utilizar esse golpe. Mas muito cuidado no SPARRE ao utilizar ele. Exatamente, pessoal. Se você está tendo o treinamento correto de como receber golpes, de como levar os golpes, dificilmente alguém que não bater com tanta força vai te machucar no SPARRE nesse momento. Mas cabe ao seu professor te ensinar como fazer a devida postura, a devida base pra que esse tipo de golpe concorda. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido. Nosso intuito principal com todos os vídeos é trazer um pouquinho da realidade, pra quem quiser que tais golpes, vamos treiná-los, ao invés de criar misticismo acerca dos tais golpes. Se você curtiu, deixa aí nos comentários. Se você quer saber como lidar com esse tipo de golpe, deixa aí também que a gente pode vir atender esse pedido de vocês. É isso aí pessoal, mantenha a mente aberta e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like se você gostou. E compartilha com seus amigos, pois ajuda muito o nosso canal a crescer. É isso aí, se você tem Instagram, nos siga nas nossas redes sociais, tanto na nossa pessoal quanto no Samurai Moderno, arroba Samurai Moderno, você vai ter um conteúdo extra além do que a gente manda aqui. É isso aí pessoal, bons treinos. É isso aí pessoal.